Olá pessoal, vídeos novos todos os dias, se inscreva no canal e deixem o like Vira o volante Nossa, foi perto Ah, meu Deus Vamos virar aqui agora Isso Isso aqui é rápido ou devagar? Não, vira o volante Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vira o volante, vira o volante Aí Vai Nossa senhora, meu Vai, vira Isso, isso, isso Aê Cuidado Nossa Olha o capô Papai, eu acho que eu quero outro carro nesse campo Você quer outro carro? Porque a gente bateu em coisas Bateu em coisas? Sim Olha ali Olha ali Eu quero aquele bonito Qual bonito? Deixa eu ver Que tá no outro lado Esse? Ah, você quer um caminhão? Sim Ah é? Sim Eu quero esse caminhão Muito obrigado por assistirem Se inscrevam no canal E deixem o like Tchau pessoal Tchau 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 Tchau